O Brasil tem hoje quase 200 milhões de cidadãos. Quase 40% fazem uso de álcool, que é uma droga lícita. Quase 20% fumam cigarro, que também é droga lícita. 4% usam cocaína, 2% fumam maconha e 0,1% fuma crack, que são drogas ilícitas. Em cada 100 mil pessoas, 4 morreram por causa de drogas, sendo que 9 em cada 10 dessas mortes foram causadas pelo álcool, que é liberado. Sem falar das pessoas que morreram por conta de doenças agravadas pelo cigarro, que também é liberado. No entanto, desde a década de 70, tratamos quem usa drogas ilícitas como bandidos. Pela atual lei de drogas, um réu primário suspeito de homicídio pode esperar o julgamento em liberdade, mas o usuário acusado de vender drogas ilícitas tem que aguardar na cadeia, mesmo que seja apenas uma suspeita, não importa se tem família para sustentar. Esta guerra está fazendo mais vítimas do que nos livrando delas. O consumo de drogas nas três últimas décadas continua crescendo, mesmo com todo o trabalho da polícia. Já morreram milhares de cidadãos brasileiros no combate às drogas, de todos os lados, traficantes, policiais e inocentes. Nunca os presídios estiveram tão lotados no Brasil, e a maioria é de acusados de tráfico, sendo grande parte de mulheres. O crime é organizado e o tráfico só existe porque as drogas são proibidas. Foi assim quando os Estados Unidos proibiram o álcool. Em vez de acabar, o consumo deixou de ser controlado, e passou a ser operado por bandidos, que só desapareceram quando o álcool voltou a ser legalizado. Por entender que a criminalização de quem usa drogas é prejudicial para toda a sociedade, muitos países estão mudando a sua política. A descriminalização já acontece em mais de 20 países. Em Portugal, desde que o consumo deixou de ser crime, o abuso de drogas caiu muito, especialmente entre os adolescentes. Para que isso aconteça no Brasil, é preciso mudar a lei de drogas para diferenciar o usuário do criminoso. Só assim, quem sofre com o abuso das drogas pode receber os cuidados das instituições de saúde sem o medo da prisão. Acesse aprecisomudar.com.br e assine a proposta de mudança da lei. Depois, compartilhe com seus amigos. Sua assinatura vai ajudar o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz.